Ó Senhor, faz-me ouvir o som Som de muitas águas a cair Águas pisarão a terra E vai mais crescer os grupos bons Vem-nos glorar O teu brilho neste lugar Nos tempestades de poder Cabe o teu vento que a vida lhe restaura O dia, o tempo e a previsão Manda com a chuva de ilusão Só pra curar Pra transformar os corações Derrama aqui, Senhor Ó Senhor, faz-me ouvir o som Som de muitas águas a cair Águas pisarão a terra E vai mais crescer os grupos bons Vem-nos glorar O teu brilho neste lugar As tempestades de poder Cabe o teu vento que a vida lhe restaura E o tempo e a previsão Conta com a chuva de ilusão Sou pra curar Pra transformar os corações Derrama aqui, Senhor Encontre o teu brilho neste lugar Faz tempestade de poder Cabe o teu vento que dá vida e restaura Onde o tempo e a previsão Manda tua chuva de ilusão Só pra curar, pra transformar os corações Derrama aqui, Senhor Vem com teu vir neste lugar Cabe o teu vento que dá vida e restaura Onde o tempo e a previsão Manda tua chuva de ilusão Só pra curar, pra transformar os corações Derrama aqui, Senhor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Derrama aqui, Senhor Vem, 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 vem